O nível do Rio Branco já baixou, mas os moradores ainda sentem as consequências da enchente. Em todo o estado, pelo menos 1.300 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas por causa da cheia. As águas chegaram a alcançar mais de 10 metros acima do nível normal. O município mais atingido é Caracaraí. A situação também é preocupante em Iracema, Bonfim e na capital Boa Vista. No domingo, 35 homens da Força Nacional chegaram ao estado para ajudar nas operações de salvamento e resgate. A capital está sofrendo bastante, onde estão 65% da população. E os outros municípios, são apenas 14, mas são municípios grandes e distantes, também estão isolados e sofrendo com isso. As pessoas estão, muitas delas, desabrigadas, outras impossibilitadas de ter as suas atividades. E do ponto de vista econômico, que a base do estado é justamente a agropecuária, fica altamente prejudicado. Segundo ele, o governo federal já anunciou a liberação de 15 milhões de reais para atender problemas mais críticos e urgentes. Mas o senador ainda alerta para a necessidade de medidas preventivas contra novas calamidades. Eu defendo o Exército Brasileiro através do seu batalhão de construção, na recuperação das rodovias, das estradas vicinais, porque é urgente que haja o aproveitamento dessa lição para não correr o risco de ter outras. Da tribuna, o senador Cacildo Maldaner, que integra a Comissão Temporária de Defesa Civil, defendeu a busca de informações sobre como outros países estão lidando com situações de calamidade. Estamos, através do Ministério das Relações Exteriores, ouvindo alguns países que têm programas de primeira linha na estrutura da defesa civil. Estamos procurando sentir isso nesses países, para, através das nossas embaixadas aqui em Brasília, coletarmos o que há de melhor para trazermos uma legislação no campo preventivo e também de recuperação.